É que eu guardo todos os meus batons Hoje eu tenho as cores que eu realmente gosto de usar É tipo tom de boca assim, sabe? Esse aqui que eu estou na minha boca, ele é o Veveli Eu já fui sim uma mulher de ter muitos, muitos e muitos batons Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, atendendo a pedidos, hoje eu vou fazer um tour pelos meus batons Mostrar pra vocês quais marcas eu tenho, quais eu mais uso Onde eu organizo, como eu organizo Vou contar um pouquinho aqui sobre os meus batons pra vocês Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal Porque é muito importante, me ajuda demais Se você gosta de ver esses tours por aqui, já se inscreve no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo E deixa aqui nos comentários também por onde você gostaria de ver um tour Que aí eu gravo pra vocês Eu já fui sim uma mulher de ter muitos, muitos e muitos batons Devo ter registros disso aqui no canal, em alguns vídeos no começo do canal Vou contar uma história pra vocês, gente Quando eu descobri que existiam os batons da MAC Que na época eu chamava MAC Gente do céu, eu fiquei viciada Todos os meses eu comprava várias e várias e várias cores dos batons da MAC Sério Eu cheguei a ter 50 batons na faixa aí de 50 batons da marca Gente, é muito batom pra uma boca só, né? Apesar da minha boca ser grande, não tem boca que use tanto batom desse jeito, né? E isso era só da MAC, fora das outras marcas Então assim, eu já fui muito exagerada quanto a isso Mas eu vou mostrar pra vocês aqui quantos sobraram da minha coleção de batons da MAC Que com o passar do tempo, com o passar dos anos, não faziam mais sentido pra mim E acho que isso aconteceu muito pelo amadurecimento, o passar do tempo A gente tem outras metas, outros objetivos Foca, na verdade, em outras coisas, né? E aí eu esqueci um pouco, graças a Deus Consegui me curar aí desse consumismo por batons Ainda tenho sim muitos batons, né? Eu não contei quantos tem Mas assim, muito, muito menos do que eu já tive E hoje eu procuro ter os batons que eu gosto Que eu sei que a cor do batom me valoriza Porque antes eu comprava batom assim, gente Por exemplo, lançava um batom laranja da MAC Eu ia lá e comprava Por exemplo, tinha um na época que era o Morange, se eu não me engano Eu comprei esse batom Tipo, eu não gosto de batom laranja Me deixa, não sei, eu acho que não deve ser da minha paleta de cores Me deixa completamente pálida Eu não curto mesmo batom laranja Mas eu comprava, só porque era lançamento, porque eu tinha que ter, sabe? Então hoje eu tenho as cores que eu realmente gosto de usar Que eu me sinto bem ao me olhar no espelho Tem algumas cores favoritas, sim Que eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo Mas agora, vem comigo que eu vou mostrar onde eu guardo os meus batons Então, vim mostrar aqui pra vocês o meu cantinho Nesse canto aqui da minha penteadeira Eu deixo esse gaveteiro aqui de acrílico Que eu comprei na Havan E aí, gente, só nessa gavetinha de baixo aqui É que eu guardo todos os meus batons Vou falar um pouquinho deles pra vocês Vou tirando e vou falando, né? Batom da Mari Maria Que depois eu vou falar mais dele pra vocês Tem alguns da Bruna Tavares Que, né, gente? Quem gosta de batom, mora no Brasil Não tem batom da Bruna Tavares Principalmente batom mate Tem que experimentar Porque é muito legal Tem gloss aqui Gloss eu tenho dois só, acho Porque não é uma coisa que eu uso muito Então, uso também essa lógica, né? Se eu não uso muito, não tem por que ter Esse aqui é um batom da OG Que eu comprei no Paraguai Faz muito tempo E essa cor é uma cor que eu gosto bastante também Eu tenho outras cores dele E é bem baratinho Tipo um dólar, sabe? Batom da Marissa de Selfie Esse batom eu já usei muito dele Também tá até acabando Mais batons da Bruna Tavares Essa cor da Bruna Tavares É uma cor que eu uso muito também Que é a C Eu não sei se tem ainda à venda Porque foi de uma coleção, sabe? Mas é muito linda É um pink bem bonito Vários da Quem Disse Berenice Porque, né, gente? Eu amo os batons da Quem Disse Berenice Eu amo os batons da Quem Disse Berenice Acho, assim, que dos nacionais Tem um ótimo custo-benefício Temos mais batons da Bruna Tavares Esse é o Victoria Que eu gosto bastante também Quem Disse Berenice de lição limitada Esse aqui é um gloss Ah, não, esse aqui Esse aqui é o Hydra Oil Da Quem Disse Berenice Ele é como se fosse um lip balm líquido Sabe? Gosto bastante dele também Inclusive eu vou até pegar Pra deixar lá do lado do computador Esse daqui da nova embalagem Da Quem Disse Berenice Que mais, gente? Nossa, tem batom aqui Que eu nem lembrava que eu tinha Mais um aí Essa cor é muito bonita Esse aqui é o Goiaba Livro Vou voltar a usar ele Outro que eu gostei muito É o BT Max Lip Que é... Eu gosto bastante de batons assim, ó Deixa eu tirar Batons que são em lápis Assim, grossos, sabe? Eu tenho outros aqui Que eu vou mostrar pra vocês E esse da Bruna Tavares É muito bom Olha só os outros que eu tenho Eu tenho esse aqui Que é do Boticário Da linha Intense E eu tenho esse aqui Que é o quê? Ah, é o mesmo Ah, louca Esse aqui é o mesmo Só que só muda a cor É um vermelho E um nude Esse aqui que eu queria mostrar também Que é um da Quindice Berenice É tipo tom de boca assim, sabe? Que eu uso muito Eu vou mostrar depois Um outro lápis pra vocês Que eu também uso muito Que é meu favorito Que no caso é esse aqui Mas depois eu mostro melhor pra vocês Esse daqui é o batom volumão Da Quindice Berenice Que eu gosto bastante também Essa cor aqui é a Rosado Lê Percebam que batom em bala, gente Os que eu tenho São mais assim Cor de boca, sabe? Não tenho batom Não gosto muito de batom em bala Vermelho, por exemplo Porque eu acho que o acabamento Não fica tão bonito Quanto os mate Nossa, que barulheira Que tá sendo esse vídeo, né? Esse batom é muito antigo Nem sei se ele tá valendo ainda, gente Da Pausa pra Feminices Que é um dos primeiros batons dela Que eu amava demais Essa cor que é o Siren Quem lembra aí desse batom, gente? Com a T-Blogs Eu acho que deve tá assim Tá com uma cor meio estranha ali Mas depois eu vou dar uma olhadinha Gosto bastante dele Aí tem alguns outros aqui Esse daqui é um da Quem disse Berenice Que é aquele tint Né? Super tint Que eu não uso tanto É, tem esse outro aqui Toda vez que lança batom novo Da quem disse Berenice Gente, eu fico curiosa Esse aqui eu gravei até vídeo Pra vocês de testei, né? Que é o Color Comfort Vamos ver o que restou aqui, gente Vamos ver o que mais tem aqui Esse aqui é um gloss Que eu ganhei personalizado Pra Massa Poçanga Eu tô escrito meu nome No meu aniversário Ai, esse, gente Esse aqui é um dos meus batons Vermelhos favoritos da vida Que é da linha Intense É o 330 líquido Aí acho que sobraram alguns Que eu não uso tanto Esse aqui eu acho que é um batom Da Intense É tipo efeito gloss Que eu não uso muito Esse bem escurão aqui Eu tenho que me desfazer dele Porque eu não gosto de batom muito escuro Que mais? Esse aqui é da Farmácia Poçanga Que é um gloss também Ele tem esse tom Mas ele fica meio transparente Sabe? Nos lábios Esse aqui é um do Boticário Que eu não uso Esse aqui é um do Boticário Que eu não uso tanto Que temos aqui Ai, essa marca aqui Deixa eu pegar Essa marca de batom aqui Chama Maquie Vocês já ouviram falar? Gente, é muito bom, viu? Os produtos dessa marca Tem uma qualidade bem profissional Batom da Alice Salazar Embala Que eu vou mostrar mais de partinha Aí pra vocês Eu acho que Isso aqui é uma máscara de cílio Miniatura Que tá perdida aqui no meio Que eu nem sei onde que tava Esse aqui é a cobertura vinílica Da Candice Berenice Que tá bem antiguinha Que eu preciso até rever Pra ver se já não tá estragada E é isso, gente Esses são os batons Que eu guardo Aqui na minha gaveta E os batons da MAC Deixa eu falar Vou mostrar pra vocês O que sobrou deles Aqui do meu lado direito Tem essa gaveta, né? Onde eu já mostrei pra vocês De vídeo da penteadeira Eu já mostrei, gente O tour pela penteadeira Eu não sei se eu mostrei Acho que eu mostrei Organizando a penteadeira Tá tudo organizadinho, tá? Parece que tá jogado assim Mas é que aqui Ficam todas as minhas bases E aí, gente Aqui nesse canto São os batons Que sobraram da MAC Tem oito batons aqui E eu fiquei só com as cores Que eu mais uso Que eu mais gostava, sabe? Esse daqui de edição limitada Da Rihanna, ó E aí tem alguns vermelhos E alguns nudes aqui Que eu mais gostava O resto eu realmente Dei pra outras pessoas Pra pessoas que fossem Aproveitar mais as cores E os batons do que eu Então de cinquenta Ficaram oito Separei aqui, então Algumas cores favoritas Pra mostrar pra vocês, né? E eu vou, gente Eu juro que eu vou tentar Colocar em todos os vídeos Separei aqui, então Algumas cores favoritas Pra mostrar pra vocês, né? E eu vou, gente Eu juro que eu vou tentar Colocar em todos os vídeos Agora essa tagzinha De qual batom que eu tô usando, tá? E é Não que você não possa usar Um batom vermelho No seu dia a dia Eu uso no meu, sinceramente Não todo dia Mas, gente Quando eu tô afim de usar Eu simplesmente passo e uso, sabe? Não tem ocasião especial Nem nada disso Mas eu gosto de ter Um batom em bala Que é assim Que ele é Esse mate em bala Ele já não é o mate Igual os líquidos, né? Geralmente é mais confortável Tem um toquezinho De mais cremoso E esse aqui tem sido O meu favorito Que é da Alice Salazar Esse batom é da coleção nova Da Alice Salazar Esse daqui é o batom Priscila A cor Priscila Que foi a minha cor favorita Da coleção mesmo Ele é um tom de boca Mas ele não é aquele nude apagado Sabe? Ele tem um fundo rosado Que é o estilo de batom neutro Que eu gosto de usar Sabe aqueles batons nudes Assim, muito apagados Que parecia mais um corretivo Nos lábios? Na verdade, eu nunca me sentia A vontade de usar Mas eu usava Porque, não sei porquê Mas eu não gostava de usar Então, esse estilo de batom É o batom que eu gosto Pra ter na bolsa De passar todo momento, sabe? E essa fórmula Dos batons da Alice Salazar Realmente está muito boa Sabe? Eu indico muito Aí eu gosto de ter também Um batom nude Nessa pegada também De tom de boca Com fundo rosado Só que líquido mate Quando eu quero Que dure mais Esse aqui da Mari Maria Tem sido um dos meus favoritos Também A embalagem dos produtos Da Mari Maria São muito maravilhosas, né? Eu gosto muito Essa aqui é a cor Frost E ele também é nessa pegada De tom de boca Com fundo rosado Eu tenho um vermelho Também da Mari Maria Que é o Blazing Que ele é muito bonito também Inclusive, ele nem está ali Ele deve estar em alguma bolsa E a qualidade desses batons Realmente é muito boa Gosto bastante Vamos, então, a um recente Que eu tenho gostado de usar Na verdade, é uma duplinha Tá? Vou roubar Vou roubar, gente Mas, né? Esse lápis aqui É o lápis Rosalete Da, quem disse, Berenice É um lápis, gente De contorno labial mesmo E aí, por que eu coloquei ele junto? Eu coloquei ele junto Com esse gloss aqui Que é o gloss Malvalex Também da, quem disse, Berenice Esse lápis sozinho Já fica muito maravilhoso Sabe? Ele é um tom de boca Só que ele é mais puxado Para um rosinha Bem claro É mais claro do que os outros Que eu mostrei para vocês Sempre que eu uso As pessoas perguntam Nos stories Que batom que eu estou usando Então, eu uso ele sozinho também Tá? O legal do lápis É que dá para você contornar bem os lábios Eu contorno no limite dos meus lábios mesmo Eu não contorno para fora, né? Porque minha boca já é bem grande E estou amando usar o gloss por cima Que era uma coisa que eu não gostava tanto Mas eu não gosto de usar gloss Tipo, muito rosa Que tem muito brilho Muita partícula de brilho Eu prefiro um gloss Só para dar aquele efeito gloss Aquele efeito molhado e tal Mas é de tons assim Mais neutros, sabe? E esse tom aqui É muito lindo Da quem disse Berenice E agora vamos a duas cores fortes Que eu tenho gostado muito de usar Eu gosto sempre de ter um rosa Mas assim Na verdade não é rosa É mais um pink assim Bem forte, sabe? Puxando assim Mais para o vermelho Esse aqui é da Bruna Tavares O que é o mate É um dos tons que eu gosto muito de usar também Gosto muito Assim como eu gosto de vermelho Eu gosto desse tom de batom Que não é aquele rosa chiclete, sabe? Ele é o rosa Um tom um pouco mais forte Mas eu gosto bastante desse batom aqui Também dá um super efeito no look E eu gosto de batom forte Principalmente por exemplo Hoje eu estou de batom forte E estou de camisa branca, sabe? E um brinco assim O meu brinco também é puxado para o vermelho e tal Mas eu gosto de ter pontos que se destaquem Quando eu estou com uma roupa mais básica, sabe? É um truque de estilo que eu gosto de usar também E o meu vermelho favorito do momento Que tem sido esse aqui que eu estou na minha boca Ele é o Veveli E ele é um vermelho, gente Que ele tem um fundo cereja Ele tem um fundo rosado Ele não tem o fundo laranja Como eu já comentei com vocês, né? Eu não fico bem de batom laranja Nem batom vermelho que tem o fundo laranja Eu não gosto muito Eu gosto muito de batom vermelho assim, sabe? Então, gosto do vermelho tradicional também Mas eu acho que o meu favorito do momento Tem sido esse aqui Que é o Veveli da Kindis Berenice Esse aqui ainda está com a embalagem antiga Mas a Kindis Berenice já renovou todas as embalagens, né? Que é a mesma embalagem do gloss que eu mostrei para vocês Conta aqui para mim nos comentários Qual é a sua cor de batom favorita Dá para vocês verem aqui Qual eu gosto de vermelho Ou eu gosto de batom tom de boca Gosto muito dessas duas cores Não sou muito de variar, assim Batons muito escuros Eu não gosto batom tipo marrom, preto Gente, não me sinto bem mesmo, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que usar as cores Que a gente gosta, que a gente se sente bem E que nos favorecem, não é mesmo? Deixem like de vocês Se inscrevam no canal Sim, eu sou repetitiva, amiga Porque eu quero entrar nessa sua cabecinha E que ainda não é inscrita no canal Se inscreve, por favor Seja muito bem-vinda por aqui Um grande beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.